O que significa uma editora com a Mazar com cerca de 60 anos no editorial de hoje? Sem dúvida é um ponto fora da curva. Agora sou um pouco suspeito porque já li bastante do livro do Jorge e fala muito desse primordial desejo deles de atender um público que estava ali ansioso e necessitado de leitura, de formação. Eu acho que até hoje o brasileiro carece ainda de publicações que já existem em outras línguas. A gente publica coisas que a gente acredita, a gente não publica nada que não seja de acordo com os nossos princípios e ideias. E isso eu acho que é uma coisa que vem desses 60 anos que eu acho que sempre foi assim. Um, acho um feito incrível num país como o Brasil com o caos, todos os caos econômicos. Imagina que meu avô viveu, que a minha mãe viveu, que nós vivemos. Mas você ter uma coisa longe, uma empresa longeva, familiar, enfim, né? Acho óbvio sensacional. A gente estava com o Gustavo Franco outro dia contando a história das moedas, né? E aí você fica pensando que aquela empresa passou por aquilo tudo, um período de hiperinflação. E aí, como é que pagavam os fornecedores? Você fica pensando da parte da operação do negócio? Nossa, eu vou precisar de muito. Então, acho que essa história longa da Zahar, ela permitiu que a gente fosse mantendo os livros e criando coisas novas com equilíbrio. Eu só pude desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje, porque tem essa história toda, entendeu? Enfim, eu espero que venham muitos outros 60 anos, que venham outros e que o nome da Zahar esteja aí, né? Enfim, fazendo em livros, né? Belos livros e livros que fiquem, que eu acho que é isso que é o bacana dessa comemoração. Legenda Adriana Zanotto